Roger Guedes afirma que jogaria em um rival do Corinthians e sem problema algum. Fala meu amigo, torcedor bando de louco e fã do Corinthians, como vai? Muito prazer em receber você aqui em nosso canal mais um no bando de louco, já vem comigo esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva, caso ainda não seja inscrito no canal. Segundo notícia divulgada no portal Fanáticos, Roger Guedes teve boa passagem pelo Corinthians. Após um grande primeiro semestre pelo Corinthians, Roger Guedes acabou optando por fechar com o All Ryan, clube do Catar, onde inclusive, vem se destacando. Desde que chegou ao clube, o agora camisa 96 acumula ótimos números, tendo duas participações diretas em gols nos dois jogos que disputou. Todavia, o atacante não descarta um retorno ao Brasil nos próximos anos e inclusive, não descarta retornar ao Corinthians. Contudo, além do timão, o atleta parece disposto a atuar em outros times do futebol brasileiro. Não vejo aqui seu gostei, aproveite e se inscreva também, assim ficará sempre por dentro de notícias do Corinthians. Roger Guedes fala sobre atuar em rival do Corinthians. Em entrevista concedida em 2021, ao programa Resenha ESPN, Roger Guedes revelou que não guarda rancor de sua saída conturbada do Palmeiras. O atacante inclusive, não descartou voltar a atuar pelo time Alviverde no futuro, ressaltando que respeita muito o clube. Voltaria sem problema algum, tive alguns problemas por lá sobre negociação, mas meu carinho é muito grande, fui campeão brasileiro com o Palmeiras e voltaria sem sombra de dúvidas. No entanto, vale ressaltar, que a entrevista foi concedida antes de sua passagem emblemática pelo Corinthians. O próprio Roger revelou em sua entrevista de saída do Corinthians que caso decida retornar ao Brasil, vai priorizar um acerto com o Timão, embora seja profissional e não descarte atuar em nenhum clube. Diz pra mim torcedor, você ficará satisfeito com a volta de Roger Guedes no Timão, ou, tipo, tanto faz? Fique à vontade para expor abaixo sua opinião, é um enorme prazer ter você participando no canal e vai Corinthians!